Entregou na esquerda, cruzamento pra fazer... GOOOOOOOL!!! Essa é a Copa do Nordeste! ...adjudicando ali o tempo de reação... Olha o Ricardinho cruzou, Rafael Sobis! GOOOOOOOL!!! Do Ceará! É dele, dele, dele de novo, Rafael Sobis! Ele gostou de voltar a fazer gols! É o segundo dele no jogo de novo, olha só! Ricardinho fez o cruzamento, o Rafael Sobis! Rafael Sobis desencantando, que noite especial pra ele, hein? E vai sair o Cleitson no Bahia para a entrada do Rodriguinho! Exatamente! Sai o camisa 25 do Bahia para a entrada e estreia do camisa 10, Rodriguinho! Algo foi a poucos instantes, então, bola levantada na área, subiu o Wanderson de cabeça, faz o corte! Rodriguinho, olha que visão de jogo, hein? Passe pro Elber, tá fechando na outra, aponta o Rossi, de novo o Elber, ele contra a marcação, cruzamento, chute direto pro gol! Na concentração, o Eliton Paulista correu pra bola! Bate! GOOOOOOOL! Vai Fortaleza! Vai o Eliton Paulista! Tranquilidade, experiência! Lance autorizado, bola cobrada na boca do gol! Vai sobrando! Augusto Potigual, limpo, tem que bater pro gol! Entregou na esquerda, cruzamento pra fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Essa é a Copa do Nordeste! É gol do Santa Cruz e empata o jogo! Não há palavras para descrever o que acontece no Arru do Santa Cruz Empata o jogo Lance autorizado, bola cobrada no primeiro palteiro, desvio Gol O desvio Quem cobre o Bruno? A bola vai morrer no fundo do gol E pode ter sido o gol da classificação A diferença é essa Olha o Vitória chegando Na esquerda Olha o chute direto para o gol 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 Do Vitória É festa do Vitória Carrega para a meia Soltou com o Jean Carlos de Longe Arriscou, bateu Gol Golaço Gol 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 Golaço do Nauticol Jean Carlos, camisa 10 Alteração, portanto processada Vem tocando O Fortaleza Cruz Amento de bicicleta Gol Oswaldo Gol 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 Do Fortaleza E que golaço, aço, aço do Fortaleza Oswaldo É celebrado pelos jogadores É o fascinado pela torcida na Arena Castelão Que treme neste momento Autoriza o árbitro, toma distância Rafinha de Canhota Olha só o vacilo da defesa Gilberto, cara a cara com o goleiro Pode ser Rafael Faz uma defesaça O goleiro deu confiança Como é que parte a jogada Bola no meio Quem desvia de cabeça É Albert Já deixa na medida Já deixa na medida Para Gilberto A defesa fechou Gilberto já tinha que finalizar E aí o Rafael cai Com muita segurança Para fazer o desvio Ceder o escanteio E parar o ataque tricolor Ainda vai tentando do CRB Dominou, Léo Gamalho Limpou, bateu Que defesa do Thiago O Rodrigues e ele dizia Eu defendo para não deixar dúvidas Que coisa Quantas defesaças Desse goleiro Da equipe do CRB Mas é uma coisa De fato Que tem que se destacar Numa bela atuação Do goleiro Thiago Rodrigues Felipe Com atuação 35 minutos Olha o desvio Ronaldo Operar mais um Milagre na Fonte Nova Numa cabeçada Incrível do Juninho Veja que o Ronaldo Se sentiu aí Na queda Olha na repetição Do show de imagens Para você ligar O desvio Campinense Clube Campeão da Copa do Nordeste 2013 Matador Campinense Vai terminar o jogo Vai terminar a Copa do Nordeste 2014 Esporte Esporte Três vezes esporte O Abtron olhou o relógio Levanta os braços Fozão 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 Será Campeão da Copa do Nordeste 2015 Vai terminar Na festa do futebol nordestino Pela primeira vez na história O Santa Cruz É Campeão da Copa do Nordeste O Bahia vai ser campeão do Nordeste O Gustavo vai prender a bola Vai esperar o tempo passar Vai esperar o tempo passar Levanta os braços do Mato Acabou 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 Foi assim no frasqueirão Foi assim no frasqueirão E hoje diante de 45 mil pessoas na Fonte Nova É fim de jogo É fim de jogo Sampaio Correia Seja bem-vindo à galeria dos Reis do Nordeste Vai acabar a Copa do Nordeste A poste de bola é do time que vai ficar com o título Pede a bola Acabou A Copa do Nordeste é do Fortaleza A Copa do Nordeste é do time que vai ficar com o jogo For que não vai ficar com o jogo E não vai ficar com o jogo A Copa do Nordeste tem o jogo E não vai ficar com o jogo A CIDADE NO BRASIL